Shalom Você sabe o significado de Shalom? Essa palavra é usada como uma saudação e modernamente significa bom dia, boa tarde, olá Vejamos o significado da palavra em sua raiz original Shalom significa paz, prosperidade, bem, saúde inteireza, segurança Shalom significa muito mais do que ausência de guerra Intereza, integridade, harmonia e realização são ideias mais próximas do significado da palavra Em Shalom encontramos implícita a ideia de relacionamento não abalados com outras pessoas e de desejo de sucesso às pessoas nas suas empreitadas Em suas ocorrências bíblicas, Shalom está ligado ao resultado da aliança divina Berit e é também o resultado da retidão Em muitos casos descreve o estado de plenitude e realização que é o resultado da presença de Deus O Messias, filho de Davi, é identificado como o príncipe da paz Sar Shalom, aquele que traz prosperidade e retidão à terra Portanto, saudar-nos com Shalom é também um desejo e uma ministração profética à vida daqueles que recebem essa Shalom Quando fazemos isso, nós liberamos sobre a vida daqueles que saudamos paz, prosperidade, integridade e retidão Então, receba também você a Shalom do Eterno Deus de Israel Tchau